A feia coisa ali, segura aí bispo, segura bispo, deixa ela, deixa bispo, deixa bispo, deixa bispo, deixa ela bispo, quem tá com ela? Essa região aqui do piso agora, vai receber uma unção muito grande de Deus, e o mal vai embora da vida dela pra sempre, em nome de Jesus, levanta filhinha, pega sua toalhinha e levanta vai, tá aí no seu pescoço, vem cá. Dá um abraço no apóstolo aqui ó, deixa livre tá, curado em nome de Jesus, vem sozinha né, dê glória a Deus, tá bom, dá um abraço no bispo, você quase bateu no bispo, dá um abraço nele, ele já te perdoou, ela não sabia não bispo.